Essa ocorrência de tentativa de homicídio se deu na noite de ontem, também quinta-feira, 7 de março, onde a polícia militar foi acionada a comparecer até a rua 1º de maio, no bairro Ponte da Aldeia, onde um homem teria sido atingido por disparos de armas de fogo. Chegando ao local, as equipes policiais constataram a veracidade dessas informações transmitidas via 190 e também levantaram a informação de que este homem estaria ali sentado em um bar e dois indivíduos chegaram em uma moto e efetuaram disparos contra esta vítima, que foi socorrida e foi atingido na altura do peito, mas, de acordo com informações médicas, não corre risco de morte. Segundo informações ainda levantadas pela polícia militar, esta vítima e os dois suspeitos de autoria deste crime teriam tido desavenças anteriores, em dias anteriores, onde a vítima teria sido ameaçada de morte. Então, a polícia militar detém essas informações, busca identificar, de fato, os dois autores e prendê-los ainda no dia de hoje. As diligências seguem intensas em Maio Açu para que a gente consiga efetuar essas prisões e a gente conta com a comunidade. Se tiver alguma informação, como estamos em flagrante, liga aí 190 para que a gente tenha acesso a essa informação mais rápido e possamos conseguir efetuar essas prisões. Obrigado. Obrigado.